Estamos gravando. Você é a começadora oficial dos vídeos do Pra2. Boa noite. Para de gracinha. Não bem, nem é boa noite, já é quase. Vamos lá? Para. Tô cega. Tô. Oi gente, tudo bom com vocês? E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai trazer pra vocês 7 dicas. 7? 7? 7? De compras no Paraguai. Pois é galera, o vídeo que tem mais acesso no nosso canal é justamente um vídeo onde a gente mostra alguns produtos que a gente comprou lá no Paraguai. Muito despretencioso, que a gente nunca imaginou que ele ia dar tantos views assim. E lá tem muitos comentários, então a gente se baseou. Opa! Já vou já, pera só um minutinho. Trabalhando nosso vídeo. Ai meu Deus. Então lá tem muitos comentários e a gente se baseou nesses comentários. E como a gente é apaixonado pelo Paraguai, elaboramos essas 7 dicas baseadas na nossa experiência e vamos lá. Primeira dica, gente. Escolha as lojas que você pretende visitar. Na internet você consegue se informar sobre muitas lojas e vamos dar a dica de algumas lojas bem bacanas pra você visitar e fazer as suas compras por lá. Primeira loja que a gente sempre indica pra todo mundo é o Shopping China. Shopping China. Shopping China é sensacional, galera. Shopping China você encontra de tudo. Você encontra roupa, você encontra sapato, você encontra vinho, você encontra eletrônicos, notebooks, você encontra câmera. Tudo. Tudo que você pensar lá tem. A regra é a seguinte, galera. Existe? Tem no Shopping China. Tem. Porra! Tudo isso? Então o Shopping China, loja bacana, agradável, completa. Não é a que tem os melhores preços sempre. Não, é. Mas é um lugar que você encontra tudo e pode comprar tranquilo, que os produtos têm garantia. Tudo, ó. Ok. Ok. Segunda loja que a gente indica ainda, na dica número 1, é a Loper Importados. Lá tem muita coisa legal, muita coisa bacana. Por que você olhou pra mim assim? Nada, eu tô olhando pra você. Continua. Ô, bem, nós esquecemos de desligar a geladeira. É? Tá bom. Ô, gente, se você estiver ouvindo um... É a nossa geladeira velha ali, ó. Outra loja que a gente gosta muito de ir é a Loper Importados. Lá tem muita variedade de perfume, cosméticos, eletrônicos e com o melhor preço. A Loper não é aquela loja que você encontra tudo. É uma loja pequena, tem bastante coisa, mas com certeza o maior atrativo da Loper é o preço, né? É o preço. O atendimento também, ó, atendimento à Loper é nota 10. Mais uma loja que a gente indica, LG Importados, que é uma loja parecida com a Loper, né? Um pouco maior e com um pouco mais variedade, principalmente de eletrônicos. Sim. Dentre essas lojas você também vai encontrar vários outros shoppings. O MAP, a Queen Anne, tem muitos shoppings nas cidades do Paraguai. Nem sempre os valores nos shoppings são os melhores, mas eu acho que é um lugar bem completo pra você comprar muita coisa e tem sim muita coisa que acaba compensando na questão de valor, né? É, e lá tem muita variedade, né? Nos shoppings são muita variedade. Exatamente. Então, eu acho que ganham por causa disso. Dica de número 2 é a dica sobre pagamento. Muita gente tem dúvida sobre isso, sobre os pagamentos. Os pagamentos lá no Paraguai é sempre em dinheiro. Não adianta levar cartão, nem de débito, nem de crédito. Não vai dar certo. Leva dinheiro. Ah, tem que ser dólar? Não. Se você tiver a oportunidade de comprar o dólar, ok. Mas lá aceita o real, o dólar e o Guarani, que é a moeda local. E dentro dessa dica aí dos pagamentos, vamos falar sobre a cotação do dólar também. A cotação do dólar do Paraguai é diferente da cotação que é disponibilizada aí na internet pela bolsa, tá? Então, você tem que consultar. Uma ótima fonte é o site comprasparaguai.com.br, que vai informar a cotação do dólar. Mas, porém, cada loja pode trabalhar com uma cotação de dólar diferente. É bom ficar atento a isso aí. E a dica de número 3 é referente à cota. O quanto que você pode legalmente gastar e trazer para o Brasil. O pessoal perguntou muito isso no nosso vídeo, né? Choveu pergunta. O pessoal tem muita curiosidade. Então, vamos responder isso para vocês agora. A cota para cada pessoa é mais de 300 reais. É de 200 dólares. Cada pessoa pode comprar 200 dólares e trazer tranquilamente, sem problema nenhum. Você não vai ser barrado, você não vai perder nada. Acima de 200 dólares é por sua conta e risco. Aí você tem a opção de declarar aquilo e pagar um valor de 50% sobre o valor que excedeu os 200 dólares, que dependendo do que você estiver comprando, ainda assim sai mais barato do que no Brasil. Não, mas você vai declarar o que for a mais disso. Sim, sim. Por exemplo. Porque ficou meio confuso. Exato. Eu ouvi você falar. Não, não. Você vai declarar. O valor que você paga, se você declarar, é de 50% do valor que exceder. Exemplo. Fui lá e comprei um celular de 300 dólares. Você tem 200 dólares de cota. O que ultrapassou foi 100 dólares. Então você vai pagar referente a 50% de 100 dólares, que é 50 dólares. A primeira vez que a gente foi, passou um pouquinho, acho que se eu não me engano, acho que foi 80 dólares. Porque eu tinha 200, aí de 200. Então a gente tinha 400 dólares de cota. Passou, se eu não me engano, não deu 100 dólares, né? Então a gente arriscou, foi um risco, né? A gente preferiu não declarar e passamos. Mas a gente não recomenda. A gente não é aquele tipo de pessoa que fala, não, pode ir de boa. Várias pessoas dizem isso. Não, pode ir de boa porque passa, não para. A grande maioria não é parado, tá? Mas eu conheço casos de pessoas que foram paradas e perderam coisas. Dica de número 4. Segurança. Fique muito atento ao seu redor, né? Porque lá no Paraguai, como todo mundo anda com dinheiro, muito dinheiro, valores altos, o que acontece é roubo, né, gente? Então nas ruas, fique muito atento. Preste atenção quem está perto de você. Nas lojas, né, falando de lojas, é bem seguro. Tem segurança, tem câmera e tudo e tal. Mas nas ruas, uma vez que você estiver na rua, preste atenção. Não para, não dá atenção àqueles ambulantes que vão te parar. Com certeza te oferecendo alguma coisa. Então seja bem cauteloso na questão da segurança. E a dica de número 5 é a seguinte. Dá pra comprar pela internet e enviar pro Brasil? Não, não dá, gente. Nenhuma loja do Paraguai efetua a venda e envia pro Brasil. Por quê? Porque a taxa é muito alta, gente. A taxação, o imposto é muito alto. Então as lojas não fazem isso. O que acontece são algumas pessoas que compram produtos no Paraguai e trazem para vender no Brasil. Às vezes não costuma ser interessante. Porque além dessa pessoa colocar uma taxa muito alta, né, uma porcentagem muito alta em cima do produto, nem sempre dá garantia do produto, né? Então você pode ter algum problema aí de defeito que pode acontecer. Não é porque é do Paraguai que deu defeito. Não. Dá defeito em qualquer lugar que você compra. Você pode comprar um produto que veio defeituoso. Você tendo a garantia, você pode efetuar a troca normalmente. Dica de número 6. Chegue cedo. As lojas abrem cedo, mas fecham cedo também. Lembrando que o horário de lá é uma hora antes do Brasil, né? Então você chega mais cedo para fazer suas compras, lembrando que as lojas fecham mais cedo também. O horário das cidades do Paraguai, gente, é o mesmo horário do Mato Grosso, tá? É uma hora a menos. E a última dica de número 7, na verdade é um combo de dicas que a gente fez, né? Depois de analisar e estudar muito, a gente chegou à conclusão que ir de carro no Paraguai é a melhor opção. Carros pequenos, com poucas pessoas, são menos visados. Tanto por pessoas mal intencionadas, quanto pelos fiscais da doana. Se você vier de longe, a melhor opção é você se hospedar em uma cidade ali que faz a fronteira. Você se hospeda e vai cedinho, faz suas compras e volta, sem problema. Exatamente, gente. Chega um dia antes, vai para o hotel, descansa, fica de boa. Arzinho condicionado, pega aquele café da manhã perto do hotel e vai partir para as compras. É, porque abre cedo, então fecha cedo e aí é melhor. Hoje existem três grandes cidades de polos de venda no Paraguai. Pedro Juan Cabaleiro, Cidade da Leste e Salto del Guairá. A experiência que a gente tem de compras no Paraguai é na cidade de Salto del Guairá. Que é uma cidade que parece interior, né? É. Muito tranquilo, muito sossegado. Você acha estacionamento fácil, é tranquilo de andar. Cidade da Leste é ao contrário, é muito movimentado, é muito tumulto, mas você consegue os preços muito bons e consegue fazer suas compras tranquilamente. E mais variedade de produtos. E mais variedade de produtos! Exatamente. E aí, curtiu esse vídeo com dicas para boas compras no Paraguai? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário é muito importante, compartilhe com todo mundo, nos siga nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar os sininhos, hein? É isso aí. Os sininhos não, os sininhos que é um só. Um beijo pra vocês! Até o próximo vídeo, galera! Tchau! Tchau!